O mundo é xero, tá? Xero de... Xero, bom, o que é xero? Onde está essa? Ok, bom! Ok, Xina, aqui nós estamos sempre assistindo a nossa baida em classe aqui, para o que sabemos que não está e para o que não está consciente. Vão comigo! Qual sector está buscando mais tanto informatório cerca do CBS? Qual sector? Se é o sector de Endogashore? Juventude, governo ou sector privado? Guerra. O que você quer dizer, é correto? Sim! É correto! Juventude? Sector privado? Correto! O que você quer dizer? 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 O que você quer dizer o que você quer dizer? I do star Holanda. Tem a ver hoje. Neste Os não ainda querem o censo da poltrapa ou de cachorro, é que eu desejo dar sim, não, ou se da cachorro de raza só. Esta vai. Por que não? E a gente quer não poder dar? Não! Vamos querer por aqui? Não! Sim. E qual é a resposta? Sim! Quanto é a resposta? Quanto é o barrio menos populares? Quanto é a resposta? Quanto é a resposta? Quanto é a resposta? 29 casas, 68 casas, 53 casas ou 51 casas? 51 casas? 51 casas. Você sabe o que ela está comendo? 53 casas. 53 casas. 53 casas. 19 casas. 19 casas! Estamos gravando. Vamos tomar em 3, 2, 1... Isso não é essa que... Isso não é essa que dá pra dar turcos aqui na escola. São Francisco. É um tremendo grupo aqui. E muitas pessoas sabiam. De outro vídeo aqui, Deus que... Adiós!